Olá minha tropa, estamos aqui para gravar a review do brabo, ele, o homem, dizem que ele está embaçado, Sidorff, vou para ele no sugerido aqui como sempre, você está ligado que a gente ou para a maioria dos nossos jogadores no sugerido, provas que tem pouca ideia, e ele ficou assim no sugerido, todo mundo ouviu aí, 94, 92, condição 99, passageiro 96, passe alto 86, cobrança de bola para 83, curva 87, aceleração 82, força do chute 93, equilíbrio 84, resistência 89, então esse é o menino Sidorff aí, o cara do momento, vamos ver a gameplay aí, como é que ele vai render, vamos ali de mate, vamos para jogo né, mas quando estamos, eita bagaceira, enquanto estamos procurando no adversário aí, vocês assistem o comercial aí, só bora hein, fui. Você aí, tem interesse em comprar uma conta super top do Fútil 24 Mobile? Pois você encontrou a pessoa certa, Thiago Oliveira, com o Thiago você pode comprar, vender e trocar a conta de forma 100% segura e confiável, venha confiar nosso grupo, o link está na descrição. Então né rapaz, vocês querem comprar a conta aí, com o Thiago Oliveira, tá fixado aí nos comentários né, então vamos para jogo aqui, o menino Sidorff aqui veio verdinho, já o nosso Upamecano pipocou ali né, então vamos com o Kolibar Lovski, então vamos para jogo, o adversário vem em uma 4222, e eu ia colocar contra-ataque, ficou passe longo, mas vamos que vamos né, só bora, deixa seu like aí, vamos de vídeo, e vamos ver aí como é que o Sidorff está rendendo né, só bora, beber uma aguinha aqui, e vamos nessa né, estou aguardando o adversário aqui né rapazes, então vamos dar aquele toque predileto, já voltamos. Só bora né, vamos ver aí, resultado é o que menos importa né, o negócio é a gente forçar esse gameplay, ver se o homem é bom mesmo, como estão dizendo né rapaziada, então vamos que vamos, e é isso aí, esperando este grande dia, sem dúvida, é o escenario perfecto para todos. É que ele é o primeiro passo na hora né, aqui ninguém descuida seu dever, que não é outro, de caldear o ambiente para o partido de hoje, vamos ver onde vamos, tem colorido e passion a Reudales. Vem, a acção continua de novo. Oh velho, foi mal rapaziada, ia tentar tocar no Sidorff velho, deixei de fazer o gol, esse é um bagunceiro de mano. Foi mal, foi mal, foi mal, fome aí de tocar por, 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 quem é que fala, por Sidorff ali, por, por, firo, deu mole. Firo, pases precisos, ele fala assim, rapaz, eu preciso, que tu sem goleiro, volte a bola para eu fazer gol, não mano, eu vou fazer o gol de qualquer forma, já chegou naquele jeito, tá bom, com o gol com o que sellar, um novo capítulo, todo unito. Em este tipo de momentos, é quando se faltam jogadores grandes, e ele sempre suele dar la taña. Será que no 1-4-2-2, ele cai com uma lua, vai fazer? Ush. Vem embora. Vem embora. Uhhh. Rapaz, esse é ladrão, homus, nesse lado aí. Rapaz, esse é o é todo, família. Esse cara, pôr, bota o Sidorff aqui na batida. O Sidorff tá careca aqui, homus. Aquele é diferente do outro, né? E aí? Boa. Boa, vai sentir que ele ficou muito recuado, né? Eita, aperte. Não sei se não é um passo. Don, na, Roma. Posso tentar fazer o gol, porque depois o cara empata o jogo aí, aí, eu fico lá atrás do Sidorff. Ó, esse cara tem bugado. não vai ter nenhum perigo. Vamos. Já liga aqui, ó. Ai, Freire, foi seu passe, hein, família. Boa, filho. Isso. Foi boa, foi boa, foi boa. Bapê, bapê. O final da partida, eu dou a minha opinião, né, rapaziada, tá ligado? Quase igual do Sidorff do cara. Ah lá, o Sidorff do cara tem cabelo, né? Porque esse deve ser um pouco mais novo, ou é mais velho, aí eu não sei agora, né? Vocês que é atento a esse negócio de futebol aí, devem saber mais aqui, e não sei o que é mais velho. o Sidorff do cara marcou aqui, ó, ó, só que foi. Van Dijk. O canterbero detiene a pelota. Rodri Hernández. Dois minutos foram indicados. O dirigido de maravilha. Ui. Tá pegado. Boa. É, primeiro tempo, né, achei que ele fica um pouco preso, recuado demais, mas vamos ver o segundo tempo aí, rapazes. Vamos ver o segundo tempo aí, se... Pega ele não pega atacante não. Pega nada, mano. Ele pega no LG, ó. Aí ele. Fica ele fica muito preso, tá ligado? A mate talvez ele não serve. Agora vamos ver depois, daqui a pouco eu boto ele de MLG. Vamos ver se serve, eu pelo menos de mate, porque eu não curti muito, né? Apesar que o Godile ali foi uma boa infiltração, dele, mas... Se for. Passei, sete ativou aí, um momento. Vamos ver aí. Calma. Isso. Aqui mesmo. Olha lá, tá vendo? senti, velho. Recua demais. Boa. Caralho, né? Esse tour é bom, vamos. só por que eu não fui atrás, né? Só por que eu não fui atrás, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora devem remontar dois goles. É, 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 é. Agora o que tem que fazer é pôr-los contra as cuerdas. É a oportunidade perfeita para sentenciar o partido. Cadê ele? Olha lá, esse safado parece que joga só de MLG, mano. Já vou mexer aqui, botar o outro mate aqui. Joga ele de MLG ali para ver, porque eu não estou curtindo muito ele, tá ligado? Joga ele ali. Joga o Ney. Tá ligado? Vamos ver aí. Eu não estou me agradando dele, rapaz. Sinceramente, não me agradei. Já que ele some demais. Agora vamos ver se de MLG ele serve, né? Vamos ver pra mate. Vamos ver aí, rapaz, como é que se ele vai render aí de MLG melhor. Tá tentando todas as cuerdas aqui. Aí, pega a bola. Isso. Bora. Vou roubar essa bola aí. Uh, parece que de MLG ele vai servir melhor, né? Ué, não é chuteiro, né, velho? Tentei arriscar um chute com ele aí, rapaz. Vou acolher. Vou ver, até o momento aqui parece que de MLG ele joga melhor do que de Mátio, rapaz, né? Bora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, Sidor. Vamos. Vamos. Agora que tem o balão, pode criar uma boa opção. Eu tenho de toda forma aqui, tirar o caldo dele aqui, né? Esse caldo trazido. É, de MLG eu já custei mais do que de Mátio. De MLG ele já participou um pouco mais do jogo, tá ligado, rapaz? Boa, Cancelo. Boa, é isso aí, fim de jogo, um gol do homem aí. Vamos ver a nota dele aí. Eu particularmente achei que de Mátio ele não fluiu muito. Não deu pra testar muito tempo aí de MLG, rapaz, mas ele tirou sete ali. Pode ser por causa do gol que ele fez, né? Então, esse é o menino Sidor, feio, eu não curti muito, na minha opinião. Mas vocês aí que tirou ele, que testou aí. E olha, fala com a gente aí o que vocês acharam do homem aí. Tamo junto. Compartilha esse vídeo, vou enoneta, e fui. E aí 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 E aí